Olha pra mim Olha aqui ó, olha aqui pra mim Olha pra mim e fala o que que você quer Não, não, eu quero saber o que que você quer agora, o que você pediu pra mim Você falou assim, papai me dá um 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 o que? Um Um pirulito Lilito Não, mas fala direito, fala assim, eu quero Quero Um pirulito Lilito Não, mas fala inteiro, eu quero um pirulito Olha pro papai, olha pra cá O que que você quer? Um pirulito Ai menino Isso A floresta do dragão